Nossa, Duda. A Dura, querida. Querida, você foi uma bolha enorme que eu quis. Se eu jogar isso aqui, você nunca fez de alguém matar a minha filha. Mas, opa! E ela não estica. Estica assim, você que tá puxando com força. Tá vendo como? Estica. A sua também não estica aqui, ó. Tá vendo como? Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha primeira Camille. Oi, gente! Do canal Camille Ferrou. E a gente veio fazer uma batalha de slime. Então, como estamos no clima natalino, a gente já decorou aqui a nossa mesinha. Todo de Natal, cheio de Papai Noel. E uma árvore lindíssima de Natal aqui atrás. Então, se vocês querem mais vídeos, assim, eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem e deixarem o like. Então... Já se inscreveu? Já deixou o like? Então, você já é uma pelinha ou um zanão e já faz parte da família Ferrou. Então, bora lá! E, galerinha, se inscrevam lá no canal da minha prima, Camille Ferrou. Só que isso não me esquece, fica aqui na descrição do vídeo. Então, vamos começar. Mas, antes, eu vou explicar pra vocês como vai ser. A gente vai tirar impa par. Tipo, supondo, a Camille escolheu impa, eu par. A Camille ganhou. Aí, ela vai falar. Eu quero a cola branca e eu vou ficar bem transparente. O que uma escolher, a outra não pode usar. Então, no final do vídeo, quem vai decidir a melhor slime por cor, pelas categorias, vão ser vocês. Então, já comenta aí. Hashtag Timiduda. Gente, bota em mim. Hashtag Timicamille. Hashtag Timiduda. Mas, lembrando que a Duda, ela tá na frente. Porque ela entende desses negócios de slime. Ela sabe como fazer, sabe como ficar melhor. Eu não sei. Mas, vamos começar. Então, vocês decidem que é par ou ímpar? Par. Ímpar. Duas e já. Quarta parte. Ganhei de novo. Qual cola você quer? Ela tem frigorres, mas... Eu não sei porque eu sei fazer slime com nenhuma das duas. Ó, essa aqui ela fica meio clear e a textura é um pouquinho diferente. Essa aqui é uma textura bem sufa. Tá falando chinês comigo, mas tudo bem. Eu vou nessa porque eu sei dessa. Eu acho. E eu vou nessa clear. Tudo que você queria, né, bonita? Tá bom, eu não sei. Pode pôr mais. Cruzes? Essa é diferente. Eu nem ia saber fazer nessa não. Pronto. Acho que tá bom. Agora, cola. Pode pôr mais, amiga. Olha a minha quantidade e quantidadezinha dela, gente. Pode aliviar a minha filha. Tá bom? Se der errado, vai gastar todas as colas. Não, pode pôr mais pouco, cabelo. Camille serve Camille, como de costume. Então, agora já que a Camille ganhou no Paralímpa, a gente escolheu a cola, eu vou decidir se eu quero espuma de barbear ou hidratante. E eu adoro os dois. Mas eu vou na espuma. Só porque eu queria espuma, né, querida? Só porque eu queria. Pronto. E no final a gente mistura. Espuma... Isso aqui eu sei que tem que botar pouco. É, no final a gente mistura. Então, agora é você. Tinta vermelha, tinta verde ou corante verde de limão? Vermelha. Vermelha. Então, aí eu posso decidir entre a tinta e o corante. E eu vou querer ir no corante verde de limão, que eu acho... Dois é um verde. Eu sei, mas aí pode decidir, tem dois. É que esse é o verdinho mais claro e é limão. Opa, querida, eu acho que caiu muito. Nossa! Nem um pouco, né Camille? Camille sendo Camille? Normal, porque eu já sujei aqui também. Ah, desastrada. Tá, agora já que você decidiu a tinta vermelha, é você. Eu decido. Então, agora é glitter. Eu vou no glitter. Acho que o glitter verde. Acho que vai combinar. Aí você decide vermelho ou dourado. Eu quero o dourado. Gente, eu nem taquei muito glitter. Opa, querida. Eu só acabei com o glitter. Eu já fiz o meu capitulo de slide aqui com glitter antes da gente começar, porque eu pisei no glitter e ele tava no chão, e eu vou abrir por toda a casa da minha tia. Se você quiser, pode abrir também. Não, eu vou fazer cagada. A Camille, ela vai toda uma calma assim. Eu já vou lá. Então, calma. Eu tô quase destruindo isso aqui. Acho que tá bom, né, linda? Pronto. Agora, tu decide se você quer a cola glitter dourada ou a verde. A gente quer que tu decide se... Bom, a dourada, né? Pra combinar mais. Você vai ter que ficar com a verde. Eu lembro que tá tudo verdinho. Gente, clima ela tá linda. O verde é muito lindo. Meu Deus! Ah, tá bom, né, gente? É glitter. É cola glitter. O meu também. Eu exagero na quantidade. Galerinha, tomara que o meu slime fique boco e pequeno. Ah, e se a gente usou aqui, se a gente quiser mais, pode usar, né, mãe? Não, usou, usou, acabou. Eu ia falar assim, ai, o meu tá lindo. Só que no outro vídeo eu fiquei me gabando e no final deu uma cor nada a ver. Então, eu vou ficar quietinha. Então, vejam lá o vídeo pra vocês verem que cor deu. Foi, não tem que escolher o choque terrado. Não tem que escolher o choque terrado. Agora, sou eu. Você é. É lantejola. Então, a gente tem lantejola. A gente só tem uma lantejola. E eu vou querer colocar um pouquinho. Você vai querer, Emílio? Aham. Opa, querido. Pode usar. Eu vou ficar em mim. Isso, eu não gosto dessas trecas assim muito, não. Espeta a mão. Não espeta não, isso. Aquela estrela espeta. Ela tem uma pontinha. Tá, agora é... Eu acho que é o nosso último. Que é a massa de EVA. Pode ser tanto a massa de EVA vermelha como a massa pula-pula, que tem a roxa e a verde. E também você pode decidir não colocar. Eu não quero colocar. Tu quer? Vou botar. Mas é no final, né? Então, veja. Vou ativar a minha slime. E eu vou fazer a mesma cagada do trocar. Essa é a minha slime natalina. Tomara que ela fique... Nem um pouco verde. Ai, eu gostei. Ai, eu achei muito lindo. Amei. Muito lindo. Bem Natal. Só esse verde, como ele é limão, ele fica mais pro amarelo. Mas fica muito lindo. Eu amo verde limão. Gente, essa aqui é a minha slime, votem em mim. Que ela vai ficar muito linda, eu tenho fé. Eu acho que a cor da câmera vai ficar rosa. Não vai nada, é com o tanto de vermelho que eu botei aqui. Porque é cola branca. Mas ficou meio... Ah, ficou meio vermelho. Tudo bem, meu glitter sumiu. Ficou lindo. O meu não, o meu tá aqui ainda. Ai, mas ficou muito linda. Ficou meio. Agora a gente já terminou de misturar. Eu amei o meu verde limão. Ele ficou claro, meio escurinho. Eu adorei a cor. E você, Miri, que linda. Você gostou? Tudo bem, ficou parecido com rosa. Mas ficou bonito. Ficou um rosa bem choque. E agora a gente vai ativar e depois a gente volta. Então, vamos ativar. Já voltamos com as slimes prontas e ativadas. Eu coloquei só mais um pouco de corante. Por isso que ela ficou mais escura. Mas tá bem blue. Falta a Camille ainda colocar a massa PVA dela, que ela não colocou. Sim, e depois a gente vai falar os nomes, os nomes das nossas slimes e falar as categorias. Eu tô mexendo mais na minha pra ela ficar mais macia. Agora eu vou botar a massa de vir assim. Nossa, isso é molhado. É meio assim mesmo. Então, a galerinha, a Camille já colocou a massa de EVA no slime dela. Agora eu tô só misturando. É. E agora vamos para as categorias. Vamos para a categoria clique. E eu não vou emprestar os meus dedinhos para a Camille. Ai, sim. Põe seus dedinhos aí. Porque ela faz mágica com esse dedo aí dela que faz barulho. E ela tem uma caixinha de som. Ela tá roubando, não é possível. Ó, vou fazer o meu clique pra vocês verem. Então, vamos fazer assim. Não tem expectativa da actualidade? Então, expectativa. Vai, Silvia. Eu acho que o segredo da Duda é força. Porque ela tá fazendo tanta força que tá até mexendo a mesa. Agora eu vou fazer força nisso aqui também. Coitada do meu slime. Ó. Não tá tão ruim, né? Então, agora botem no clique que vocês mais gostaram. Agora a categoria bolha. Minha bolinha. Tem três chances. Como a minha já foi de primeira, a Camille tem as três chances dela. Mas eu não sei fazer. Espera, eu vou me levantar. Vai, levante. Ai. Cara, eu vou fazer a bolha pra Camille, mas não vai valer. Vai sim. Eu não sei fazer, não vale. Você que é profissional, profissional não vale. Mas, ó. Gente, Camille vai fazer a bolha minha. Não, você vai fazer a minha. Pode fazer. Gente, não vai valer porque eu tô mexendo na slime da Camille. Tá gostosinha, Camille. Tá vendo o bolhão que ela faz? Eu só não sei fazer. Vamos para a próxima categoria, que é Bubble Pop. Agora que ferrou de vez, porque eu não sei fazer isso. Você faz tipo uma bolha. Tá, não sei fazer a bolha. Opa, querida. Eu acho que hoje não é meu dia, não. Mas na cor eu ganhei, eu acho. Vô, tem árvore de Natal, gente. Olha isso. Gente, é árvore de Natal. É verde. Árvore de Natal. Não consigo desistir, já era. Foi, não conseguiu? Não. Gente, tô nessa categoria, já é ponto pra mim, porque a Camille nem fez o negócio. Votem na árvore de Natal. Votem no moranguinho. Moranguinho não tem nada a ver, gente, com o Natal. Claro que tem. Tá lá na sua ceia de Natal, querida. Tem tudo a ver. Ah, pode ser mais uma categoria, o circo? Não, não pode porque eu não sei fazer. Agora a gente vai trocar as slimes pra deserver. Não precisa. Nossa, Duda. Tá dura, querida. Querida, você viu a bolha enorme que eu quis? Se jogar essa caneta, eu beijei e mato minha filha. Mas, opa! Gente, a slime da Camille, vou falar pra vocês. Ela está boa até, ó. Ela tá bem dura. A minha faz tudo, só não faz comigo porque eu não sei fazer. Ó, tá bem dura a slime da Camille. Ela não estica. Estica assim, você que tá puxando com força. Tá vendo como estica? A sua também não estica aqui, ó. Tá vendo como estica? Gente, ó, nem uma segunda. Ó, é assim, ó. Tá vendo como é que não estica? Gente, olha como tá aqui pra dizer. A gente vai ser aqui, ó. Claro que você faz assim, ó. Porque ela faz. Vai, vai, vai direitinho. Ó, slime da Camille. Tá vendo? Como que não estica? Gente, as outras slimes estão maravilhosas. A minha slime tá maravilhosa. Tá, tá maravilhosa pra ser uma pedra. Ó, gente, slime da Camille. Tá vendo, estica? Bem elástica. Maravilhosa. A da Duda também. Bem elástica. Para de ter... Minha moranguinha. Então, votem na slime que vocês mais gostaram. Então, votem na árvore de Natal. Votem na moranguinho. Eita, moranguinha. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê seu like. Se inscreve no canal e tchau, tchau. Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Votem na minha. Gente, votem na minha. Votem na minha. Votem na minha. Votem na minha. Tchau.